Cada vez que acaba o cartucho da sua impressora, você sofre, é porque você não conhece a Extra Life. Onde você tem cartuchos 100% novos e 100% compatíveis com quais impressoras? Epson HP, Canon e Xerox. E olha, eu quero te mostrar o preço que você consegue ter, com uma ótima relação custo-benefício. Um exemplo, esse que a gente tá vendo, é pra Epson Stylus Color. 440,640. Cartucho Preto, 16,99. Cartucho Colorido, 23,99. Olha que preço legal, você com certeza tá falando, nossa, é só isso, é só isso mesmo. Extra Life trazendo a oportunidade pra você ter cartucho, comprar com um preço ótimo. E lembrando, quanto tempo de garantia? 24 meses. Além disso, olha, você tem Extra Life trazendo a transparência pra impressora Inkjet. Quanto tá saindo? 10,99, embalagem com 10 folhas. E sempre tem novidade, pra você ter uma ideia, Extra Life agora trazendo, que é esse blister duplo, é isso? Embalagem blister duplo, cartuchos da Epson. Ligue no 0800-175-088, saque Extra Life, pra conhecer as compatibilidades disponíveis. Nós estamos gravando aqui na Plug Use do Shopping Frey Caneca, o telefone aqui é 3472-2295 e é uma ótima parceria Extra Life pra você.